O ciclista, infelizmente, foi atropelado na rodovia Fernão Dias. O corpo dele foi enterrado em três corações. Isso aconteceu em enterro hoje pela manhã. Que tristeza. Esse jovem aqui, ó. Muita gente me chamou, mandou aqui nas redes sociais, dizendo que era uma pessoa querida demais na nossa cidade. Infelizmente, se eu não estiver enganado, parece que o pneu do caminhão estourou alguma coisa e ele morreu. Bota no ar. Uma das paixões de Felipe era essa, o ciclismo. Por isso, no velório, amigos que pedalavam com a vítima prestaram as últimas homenagens. O Felipe era uma pessoa muito querida, né? Não só pelo nosso grupo, mas por todos os grupos que ele participava. Ele era uma pessoa sempre alegre, sempre extrovertida, sempre companheiro, né? Alegre com todo mundo e sempre estava presente em tudo que a gente fazia. Enfim, era amado por todos, né? E pela família. Então, assim, é um pessoal sem palavras. Não tem o que falar dele. Felipe era caminhoneiro, mas antes trabalhou por oito anos como motorista de ônibus, onde ficou bem conhecido na cidade. Um convívio harmonioso junto com os colegas de trabalho. Era um rapaz amigável, bom trabalhador, bom funcionário. Um aperto estimável pra gente. Felipe Silva Mafra morreu aos 38 anos depois de ser atropelado por uma carreta aqui na rodovia Fernão Dias, próximo a Carmo da Cachoeira. A vítima chegou a ser socorrida pela equipe de salvamento da Arteres, a concessionária responsável pelo trecho, mas não resistiu aos ferimentos. A Arteres ainda informou que o acidente não foi registrado por câmeras de segurança. O sepultamento aconteceu na manhã desta quinta-feira. Felipe deixa dois filhos e a esposa. Nas horas vagas, ele sempre, sempre, às vezes até se abstinha um pouco da família pra estar praticando esporte. Mas, assim, a família via isso com bons olhos, né? Via isso com bons olhos, porque é um cara sempre trabalhador, né? Trabalhava com caminhão também, era motorista, né? E foi uma fatalidade mesmo, né? Todo mundo enxergou isso como uma fatalidade.